Oração poderosa para viajar de avião. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Senhor Deus, abençoe esta viagem e esta aeronave, esta aeronave e que possamos chegar bem e em segurança ao nosso destino. Abençoe os pilotos, tripulantes e passageiros. Abençoe a fuselagem, asas e trem de pouso, motores e turbinas e todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, mecânicos e mecatrônicos, hidráulicos e pneumáticos e também todos os elementos de fixação. Que o tempo nos favoreça e todos os controles e instrumentos estejam precisos e os controladores de tráfego aéreo atentos. Que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, nos acompanhem e tenhamos uma boa viagem. Amém.